Oi, pessoal. Nossa, que diferente falar com vocês por aqui. Muito diferente mesmo. Eu sei que tá sendo um momento difícil pra vocês, pra nós também, professores, mas a gente tá passando por uma experiência nova, né? A gente tem que pensar pelo lado bom das coisas. A gente vai passar a ter aulas online, vocês vão acabar tendo um pouco mais de intimidade com o computador, usar mais da tecnologia, tudo isso é um aprendizado. Pra que lá na frente a gente possa acrescentar em tudo o que a gente já sabe fazer. Então, eu peço pra vocês um pouquinho mais de paciência, que eu sei que vocês já devem estar tendo bastante, que um dia tudo isso vai passar e a gente vai poder se ver logo, logo, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, com muita saudade dos beijos, dos abraços, das nossas brincadeiras, das nossas risadas, né? Que eu sei que vocês são muito carinhosos, mas agora tem que ser assim, tá bom? Então, um beijo virtual pra vocês, um beijo bem grande. E assim, tenham a certeza que aqui no coração a gente tá sempre pertinho, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.